Do meu povo, nesta noite dois espirituais Eu irei entregar para os meus servos Alá baraca, alá baraca Alá baraca, alá baraca Irega alá baraca, alá baraca E como prova, disse o Senhor Já está começando a soprar No meio da igreja do Senhor Já está começando a soprar Nos quatro cantos Alá baraca, alá baraca, alá baraca Irega alá baraca, alá baraca Irega alá baraca, alá baraca Olha o dom de Deus chegando aí no teu vaso Olha o dom espiritual de Deus chegando Chegando, chegando, chegando Sobre o teu vaso Alá baraca, alá baraca Hoje é a noite de capacitação Hoje é a noite, hoje é a noite Nesta noite Deus está levantando Missionário Alá baraca, alá baraca, alá baraca Irega 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 alá baraca, alá baraca Deus está levantando missionários Deus está levantando homens de Deus Disposto a fazer a obra do Senhor Deus vai tocar forte em uma mulher Deus vai tocar forte em uma mulher Não é uma multidão Vai tocar do Senhor Vai tocando nesta noite Vai preparando aí o teu povo Vai preparando a tua igreja Aleluia Aleluia Eu tenho a mão de pessoa que está pegando fogo Está incendiando o que é isso? É o som de Deus que espalha a tua vida É o som de Deus que espalha a tua vida Olha aí, olha Olha aí, olha É saber, é saber, é saber É saber, é saber, é saber É saber É saber, 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 é Obrigado.